Vai tomar em diluidozinho, entendeu? De 10 minutos? É um tempo dentro de um descanso. De 10 minutos eu tomo a 1, caralho. Nem um descanso de uma punheta, Fábio. A Twitch tá botando 3, Vitor. A seguido. A cada 10 minutos? Não, a cada 30. Aí eu peguei e botei pra dividir o índice em 3 vezes, cara. É, parcelou. Ladrão, ladrão. Exatamente. Não adiantou nada, parcelasse, foi. A galera até falou que é melhor do que ele tomar 3 seguidos, que é 1 minuto e meio sem ver a live. Mas ele não é bom, não? É bom, qual que tá fechando a sua live, é? A porra, tá vendo aí? A melhor coisa disso aí, na verdade, é... Tá virando parceiro, Samurai. É que com um sub, você não evita tomar qualquer tipo de ar. É, porque o sub é 7 reais, velho. Pelo amor de Deus. Mas e se eu não tiver 7 reais? Vai falar que nem... Se você não tiver o 7 reais, você assiste os... Se tu tiver 7 reais, você não tem nem internet pra assistir a live. Não, mas peraí. Mas se eu gastei todo o meu dinheiro pra internet, cara? Peraí, se você não tiver o 7 reais... Tchau. Tchau.